Olá, Namastê, bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação guiada para a cura e para a libertares, para deixar-se ir. Então, com esta meditação, tu estás a dar um passo em frente, na direção da cura, à descoberta da totalidade interior. Então, vamos sentar confortavelmente, vais colocar as mãos em cima dos teus joelhos, palmas das mãos viradas para cima, para receber energia. Fecha os teus olhos e vamos respirar profundamente. Inspiras pelo nariz e vais expirar pela boca. Vamos fazer esta respiração três vezes. Inspira profundamente e solta. Liberta, liberta. Inspira e solta. Uma vez mais, inspira e solta pela boca. Agora, deixa sair. Agora, respira apenas pelo nariz. Inspiras e expiras calma e tranquilamente pelo teu nariz. Uma respiração calma e suave e profunda. Sente o ar a entrar pelas tuas narinas. E toma consciência do teu corpo. Aonde é que tu estás a segurar tensão? Vais inspirar. Vais inspirar e ao expirar vais soltar essa tensão, relaxando o teu corpo, derretendo-te na quietude do teu ser. Respira. Respira. E ao expirar, liberta, solta todas as tensões. Permite-te relaxar. Permite-te estar no aqui e agora. E agora que o teu corpo está relaxado, vais levar a tua consciência para o teu coração. Torna-te consciente do teu batimento cardíaco. Sente o teu coração e pergunte ao teu coração, o que é que tu realmente queres? Esse. A cura é uma jornada de transmutação da dor em sabedoria. É uma jornada para reconhecer e superar as tuas feridas, a tua dor, o peso, a escuridão e aprender a libertá-las. E ao mesmo tempo, reconhecer como elas te moldaram e o que tu ganhaste com esse aprendizado. Em cada experiência de vida, há uma lição. Quanto mais difícil for a experiência, mais profunda será a nossa lição. E mais poder ela tem para mudar a tua vida. E relaxe. Tu podes optar por ver a tua experiência com olhos de amor e compaixão ou com olhos de ódio e raiva. Tu podes optar por continuar a ser a vítima na tua história ou ser o herói ou a heroína. Tu podes optar por acreditar que tudo acontece por uma razão. Que as tuas experiências de vida estão a levar-te para mais perto de onde tu deverias estar. E de tornares-te quem tu te deverias tornar. O poeta Rumi escreveu uma coisa. A ferida é o lugar onde a luz entra em ti. Então permite-te receber essa luz. Deixe a luz entrar. Seja qual for a tua dor. Onde quer que esteja a tua ferida. Permite que a luz entre. E deixa que essa luz comece a curar. E a transformar-te. Inspira profundamente. E a expira profundamente. Imagina uma linda luz branca a brilhar no teu lindo coração. A curar toda a escuridão interior. A cada expiração, o teu coração fica cada vez mais leve. Mais leve. Então inspira toda a tensão. A expira todo o peso do teu coração. Inspira luz. E a expira qualquer energia escura e pesada que tu tenhas dentro de ti. Deixa-a sair. Se quiseres, podes fechar os punhos das tuas mãos. E bate-te suavemente no teu coração. Na região do teu peito. E continua a respirar. Calma e tranquilamente. Bate-te suavemente. Enquanto respiras. Enquanto respiras e bates no teu peito. Vamos recitar algumas afirmações. Em voz alta ou mentalmente. Eu não sou a dor. Eu não sou a minha dor. Eu não sou a minha tristeza. Eu não sou o meu medo. Eu escolho perdoar. Eu não sou a minha tristeza. Eu não sou o medo. Eu perdoo-me. Eu liberto. Não há problema. É sentir. Eu amo-me. Eu mereço ser feliz. Eu sou resiliente. Eu sou forte. Eu sou digna de felicidade. Eu sou a minha tristeza. 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 Podes parar de bater no teu peito. E traz as tuas mãos de volta para os teus joelhos. Sinta a energia do amor a vibrar no teu coração. Sinta a cura acontecer. Enquanto tu voltas a amar-te. O peso foi eliminado. Tu és amor. Tu és leve. Tu és divino. Reconecta-te com a verdade de quem tu és. Tu és um ser lindo. Tu és digna da felicidade. Tu és a natureza. Tu és o poder e a força vital. Tu és um com o universo. Essa energia divina percorre em ti. Vibra em cada célula do teu ser. Com isto, encontre uma nova sensação de calma e de felicidade na tua vida. Lembra-te, tu estás alinhada com o universo. Espero que tenhas gostado desta meditação. Comenta abaixo. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê. O meu amor e gratidão. Amém.